O desequilíbrio é um estado do sistema cujas forças que sobre a lagem se contrabalançam e se anulam entre si, de maneira mútua. Ora, isto é aplicável a todas as áreas da nossa vida, se formos a ver. É para já que começa a ser aplicável quando andamos. Se repararem, quando damos um passo à frente, entramos logo em desequilíbrio e temos que balançar o peso do corpo para o outro lado para equilibrar. Portanto, de imediato, existe aqui um desequilíbrio que é compensado imediatamente pelo equilíbrio. E é assim nas nossas vidas. E é nas nossas vidas também todas as áreas da nossa vida. E quando eu digo em todas as áreas da nossa vida, é que com a vida que temos hoje em dia, que é muito exigente, passamos os dias a tentar equilibrar a vida profissional, a vida familiar, a vida pessoal e a vida social. Temos trabalhos muito exigentes. Nós mulheres, então, acabamos de ter trabalho exigente. Chegar a casa, ter que tratar dos filhos, ter que ser boas donas de casa. Temos que ter amigos também, ter uma vida social. E tudo isto é um equilíbrio constante. Há sempre uma área que está um pouco em desequilíbrio e que nós vamos ter que equilibrar. Eu, aqui há uns anos atrás, quando lancei a minha marca, que na altura foi pioneira, trabalhava numa multinacional em tempo inteiro. Tinha um cargo de responsabilidade. Para além disso, lancei a marca e abri várias lojas. E para além disso, tirei o curso de Help Coach e tirei uma certificação em nutrição. Portanto, eu tinha estas três atividades profissionais ao mesmo tempo. E para além disso, tinha quatro filhos, que estavam em casa comigo. Tinha, fazia exercício físico. Tinha uma vida social. Tinha amigos com quem me dava. E conseguia ter uma alimentação equilibrada. E havia muita gente que me perguntava, como é que consegues ter esse equilíbrio? Eu olhando para trás, a imagem que eu tenho é que eu estava sempre, todos os dias, era um desafio para me equilibrar. Porque havia sempre tanta coisa para fazer. E havia sempre alguma área que estava em desequilíbrio. Portanto, o meu desafio era tentar equilibrar todas as áreas. Mas a verdade é que agora olho para trás e consegui. Consegui lançar a marca, que hoje em dia é uma marca de sucesso. Consigo praticar o meu Help Coaching. Consegui que os meus filhos fossem à vida e que deixam a ter bastante sucesso. E tudo está a correr bem. Mas o que eu vos queria transmitir é isto. Quer dizer, o equilíbrio e o desequilíbrio é um constante em tudo nas nossas vidas. E é um constante também na alimentação. Porque nós vivemos num mundo de excessos. E o excesso está também na alimentação. Isto não só por causa das nossas vidas de stress e de correria, que muitas vezes recorremos só a produtos embalados, a produtos já preparados, com poucos nutrientes, que nos alimentam de uma maneira muito deficitária. Ou então, porque entramos numa época em que a alimentação saudável está na moda, portanto, começam a aparecer exageros também na alimentação saudável e nas dietas que nós colhemos. Hoje em dia fala-se muito das dietas vegan, das dietas paleo, de crudiverismo. Todas elas têm muitos benefícios, mas todas elas têm um bocadinho também de fundamentalismo, muitas vezes. E quem pratica uma dieta vegan é muito bom porque realmente reduz a quantidade de proteína animal que está a ingerir. Mas tem que se pensar se o seu organismo está preparado para uma dieta vegan sem proteína animal. E o que é que podemos fazer para compensar a falta de proteína animal? Portanto, tudo isto tem que ser pensado e equilibrado. E hoje em dia surgiu uma doença que já começa a ser falada, que é a hortorexia, que é a obsessão pela alimentação saudável. Hoje em dia estão a surgir muitas pessoas, principalmente nas camadas mais jovens, que são obcecadas por aquilo que comem, por controlar aquilo que comem, perceber todos os ingredientes de todos os alimentos que ingerem e que não querem de forma nenhuma sair da linha, querem sempre comer uma alimentação mais saudável que há. Portanto, isto é um desequilíbrio também, não é? Portanto, daí ser importante nós termos noção que todas estas dietas, todas estas alimentações muito saudáveis, também podem gerar um desequilíbrio. Aqui há uns anos foi feito um estudo pela National Geographic Society, que se chama As Blue Zones. Não sei se algum de vocês conhece, isso foi bastante falado, divulgado, e há mesmo um livro sobre isto, em que foram estudadas quais as zonas do planeta que tinham uma longevidade maior e descobriu-se estas cinco zonas do mundo onde realmente a população passava os 100 anos, muitas vezes, mas passava com uma qualidade de vida muito boa. Tínhamos as pessoas de 90 e de 80 anos a fazer exercício, a ter uma vida normalíssima, a serem felizes, a comprover com os amigos, com um rácio de doenças muito, muito baixo. E esta equipa foi para essas zonas e perceber o que é que se passava ali. Qual era a diferença? Porquê que isto acontecia? O que é que nós, nas sociedades mais evoluídas, entre aspas, o que é que podíamos fazer para poder ter também essa qualidade de vida que eles tinham? E eles listaram uma série, penso que são nove fatores que eles listaram, mas principalmente a base é uma vida equilibrada e uma alimentação equilibrada. E o que é que é uma alimentação equilibrada nestas zonas? É basicamente não comer produtos processados, comer próximo da natureza, comer o que a natureza local lhes dá, portanto, pouca carne, muito à base de vegetais, fazer exercício físico regularmente e comer moderadamente, comer e beber moderadamente. Todos eles bebem vinho também, mas tudo em quantidades moderadas. Portanto, isto, pois claro que há outros fatores, porque tudo está interligado, não é? têm uma vida social ativa, têm um propósito para se levantar da cama, mas realmente o principal, em termos físicos de saúde, é esta vida e alimentação equilibrada. E é olhando para eles que nós podemos aprender e pensar um bocadinho o que é que nós podemos fazer para ter uma alimentação equilibrada. E o que eu vos trago aqui hoje é o que eu penso que são as três regras básicas que eu acredito que se a seguirmos podemos ter uma alimentação realmente equilibrada. E são elas, comer próximo da natureza, variar bastante e ouvir o nosso organismo. E agora, detalhando um bocadinho e pondo em prática como é que nós fazemos isto no nosso dia a dia atarefado, não é? Começando por comer próximo da natureza. Comer próximo da natureza implica evitarmos os alimentos mais processados. Portanto, optarmos muito por inserir vegetais e fruta em todas as nossas refeições, os alimentos frescos, digamos. E evitarmos ao máximo os alimentos muito transformados. E os alimentos muito transformados, o que é que são? No fundo são, gosto de iogurte, quero comer iogurte, como um iogurte gordo, um iogurte natural. Esqueçam os magros, retirem os magros da vossa alimentação. Um alimento magro é um alimento que foi transformado, que lhe foi tirado de algo e inserido outro para lhe dar sabor e consistência. Somos intolerantes à lactose, esqueçam o leite sem lactose. O leite é leite para quem é tolerante, quem tolera o leite. Quem não tolera o leite não beba leite simplesmente. Há uma data de outras coisas na natureza que podemos comer, que não é preciso irmos comer esses alimentos transformados. Portanto, os cereais, por exemplo, os cereais, evitar os cereais refinados, optar pelos cereais integrais. Os cereais refinados, como sabem, são transformados, são-lhes tirados camadas do cereal, são-lhes tirados nutrientes. Por isso é que muitas vezes comemos bastante e passado meia hora estamos com fome. Porquê? Porque não comemos os nutrientes que o nosso corpo precisa. portanto, se optarmos por cereais integrais, arroz integral, massa, farinhas integrais, ao princípio podemos achar um bocado estranho, mas rapidamente o nosso corpo se habitua. E depois há o açúcar, não é? O açúcar, que é esse bicho-papão. É verdade, é o bicho-papão porquê? Porque é o açúcar branco que está em maior parte dos alimentos e é em excesso, é em exagero. Nós, se optarmos por mel, se optarmos por açúcar de cana, com conta, peso e medida, são alimentos que também têm muitos benefícios, têm muitos nutrientes. Portanto, podemos comê-los com moderação e vamos sentir esses benefícios no nosso organismo. A segunda regra, variar bastante. Variar bastante, como é que nós podemos variar? Primeiro que tudo é comermos de uma forma sazonal, respeitarmos a sazonalidade dos nossos produtos. É não comer morangos no inverno, por exemplo. É pensarmos e conhecermos um bocadinho aqueles produtos que são os produtos da estação e também os produtos locais, os produtos que são produzidos aqui localmente no sítio onde nós vivemos, que faz toda a diferença. E é verdade que agora ouvimos falar, seguimos os blogs de alimentação, as revistas e fala-se na kale, a kale. Se eu falasse na kale à minha avó, a minha avó não fazia ideia o que é que era a kale. A kale é uma couve que vem dos Estados Unidos, sim senhora, está na moda, mas vamos cá, temos as acelgas, temos a couve portuguesa, temos as beldroegas, temos uma data de outros alimentos que estão aqui, que às vezes uns nascem no campo, nas estradas para onde passamos, à beira da estrada, e podemos comê-los e tem tantos ou mais nutrientes do que comermos aquele que vem do outro lado do mundo. Ou, por exemplo, agora o xarope de agave também que está na moda. Esqueçam o xarope de agave, o xarope de agave nunca tinha ouvido falar, senão há 5 ou 6 anos atrás. Temos mel fantástico em Portugal, temos uma variedade enorme de mel puro, podemos usá-lo para adoçar os nossos alimentos. Portanto, é importante nós termos esta noção, é um bocadinho de bom senso, não é preciso ter grande conhecimento, é só seguir um bocadinho estas regras e optarmos por aquilo que temos no sítio onde vivemos. Depois, por último, o ouvir o nosso corpo. O ouvir o nosso corpo, há muitas das minhas clientes que chegam ao pé de mim e me dizem, ah, mas como é que eu ouço o corpo? Como é que eu posso estar atenta? É muito fácil. Para já temos que começar a desenvolver essa capacidade de ouvir o nosso corpo e o corpo dar-nos resposta para tudo. A primeira técnica é, nós fazemos um diário alimentar, se nós escrevermos diariamente tudo o que comemos e registarmos como nos sentimos, para já ficamos com uma consciência e vamos ter surpresas fantásticas, umas boas, outras menos boas, que realmente comemos um bocadinho e exageramos nisto ou exageramos naquilo. E isso vai nos dar uma consciência muito, muito grande. E depois, vamos perceber como é que o nosso corpo reage a determinados alimentos e perceber se esse alimento é bom para nós ou não. Porque um alimento que é bom para mim pode não ser bom para vocês. Até pode haver artigos a dizer que ele é muito saudável, que faz bem a isto, ou aquilo. Mas o meu corpo pode não o tolerar e é preciso nós respeitarmos isso acima de tudo. Isso, sim, aí é que está o equilíbrio. E é verdade que hoje em dia há muitos blogs de alimentação, há muitas nutricionistas e muitas não nutricionistas a escrever sobre alimentação e a verdade é que muitas, no outro dia uma cliente dizia-me que come 5 bananas por dia porque há uma blogger que ela segue e já não podia ver bananas e vomita bananas quase e disse-me mas não come 5 bananas por dia. Isto é uma questão de bom senso, não pode fazer bem comer 5 bananas por dia. A verdade, pela minha experiência o que eu vejo e estes testes de intolerância que hoje em dia se fazem bastante, se vocês forem a ver, os resultados que dão são que somos intolerantes àqueles alimentos que comemos todos os dias. E realmente o nosso corpo não foi feito para comer alimentos todos os dias. a dieta paleo para comer o mesmo alimento todos os dias a dieta paleo por exemplo está muito na moda agora que é a base de carne e de sementes e de vegetais as pessoas que as seguem comem carne todos os dias a toda hora. A dieta paleo é uma dieta é chamada a dieta do paleolítico. No paleolítico eles caçavam animais comiam carne exatamente ainda não tinha aparecida a agricultura mas comiam carne quando caçavam os animais pontualmente não comiam nós cá agora quem é paleo eu como carne ao pequeno almoço ao almoço ao jantar à ceia como carne a toda hora portanto não faz sentido é uma questão de bom senso e de equilíbrio que nós temos que o fazer portanto ouçam o vosso corpo e acreditem no que o vosso corpo vos diz porque é a ferramenta ideal que vocês têm à vossa mercê para vos dizer se estão a seguir o caminho certo e queria finalizar por dizer que nós conseguimos o equilíbrio também com constante desequilíbrio a nossa vida é este equilibrar o desequilíbrio portanto é importante nós fazermos as neiras é importante fazermos as neiras sem culpa e hoje à noite é sábado vamos sair bemos um bocadinho a mais é importante depois nós desequilibramos hoje mas amanhã bebemos um sumo de vegetais de manhã podemos pôr um bocadinho de colorela para ajudar a desintoxicar do álcool e pronto lá estamos nós voltamos ao nosso equilíbrio e seguimos em sempre em frente e por isso eu trouxe que quis terminar com esta frase do Albert Einstein que eu gosto muito e que acho que finaliza e resume bem aquilo que eu vos venho trazer aqui portanto a vida é este constante equilíbrio do desequilíbrio não é? nós conseguirmos aceitarmos que às vezes desequilibramos mas que é importante nós sabermos como voltar ao equilíbrio e seguir em frente e obrigada Aplausos Aplausos